Cozinho e ozão são irmão Cozinho e ozão são irmão Cozão é um cara chato E ozinho é um cara bom Pra dar uma pinga na vendinha Eu só vou se for cozinho Pra beber pinga na vendinha Eu só vou se for cozinho 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 Eu só vou se for cozinho